Incomparável Ele tanto Meu Senhor É incomparável Incomparável O meu Senhor É incomparável Ele pode Tudo Ele tem Tudo Meu Senhor É incomparável Incomparável Meu Senhor É incomparável Ele pode tudo Ele tem tudo Meu Senhor É incomparável Ele realiza Maravilhas E sondáveis Milagre que não pude se contar Ele é incomparável Ele é incomparável A sua grandeza A sua força O seu poder É incomparável O seu cuidado É incomparável É incomparável Ele tem tudo 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 Meu Senhor É incomparável Ele Ele ultrapassa os limites do meu conhecimento Incomparável Não há problema Que não consegue É incomparável Ele tem tudo Ele tem tudo Ele tem tudo Ele tem tudo É incomparável Ele tem tudo por mim, pensei que o mundo acabou, já não tive alegria, nem vontade de viver, só queria morrer, mas o meu Senhor me chamou pelo nome, me disse que estou contigo, me pediu da morte, meu Senhor é incomparável, ele pode tudo, ele tem tudo, meu Senhor é incomparável, incomparável, seu amor por mim, incomparável, ainda que eu passe em dificuldade de hoje, meu Senhor é incomparável, faz parte do meu amadurecimento, ele pode tudo, ele tem tudo, a chave de toda resposta dessa vida, está pela sua mão, meu Deus, incomparável, as coisas que olhos não viram, meu Senhor é incomparável, nem ouvidos sofreram, nem penetraram no coração, ele pode tudo, são as que preparou para mim, o Senhor é incomparável, Música